E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando esse estudo maravilhoso que o André Luiz está aqui acompanhando e principalmente o próprio Neves, que permite que hoje estejamos estudando todas as suas ações para que elas fiquem fixas na nossa mente, para que quando chegar os nossos momentos familiares, os nossos momentos de decisão, os nossos momentos de conduzir uma ação, que a gente pense nele, nessa revolta que ele está sentindo defendendo a filha dele. Porque veja que interessante, vamos analisar vários pontos aqui. Ele, o Neves, ele já desencarnou há 40 anos. A filha dele era criança na época. Ele tem três filhos, mas é com ela que ele tem mais afinidade até de outras vidas. Então, está ali agora, ela para desencarnar, ele veio fazer o acompanhamento. E ela é casada com um camarada que se envolveu com uma jovem e que trai ela com essa jovem. E essa jovem trai ele com o filho dele. Olha a trama toda. Ao invés dele estar, Neves, está apenas focado no momento de desencarne da Beatriz, para recebê-la em seus braços e dar continuidade a essa convivência, ele está preocupado com a conduta dos outros. Então, ele está dando mais importância, mais valor ao inimigo do que ao amigo. Ele está dando mais importância à conduta dos desafetos, que no caso é o genro, do que à filha, que é amada dele de outras vidas. Ele está dando mais importância e o pensamento dele faz com que ele fique mais tempo com quem ele não gosta do que com quem ele gosta. Não parece uma coisa assim, inadmissível? Porque ele poderia estar aproveitando esse tempo com a filha. ao lado da filha, fortalecendo a filha, esperando a hora da morte para fazer a passagem, recebê-la nos braços dele e continuar a vida no mundo espiritual. Ele não sabe sobre isso, ele já está desencarnado, ele sabe sobre isso. Veja, e ele está perdendo um tempo danado com quem ele não gosta. A ponto de que ficou revoltado, a ponto de que ficou agressivo já nas vias de fatos da violência. Olha que coisa, né? E nós somos assim. Entre o amor e o desamor, entre o amor e o ódio, nós sempre optamos pelo ódio. Sempre, nós sempre optamos de ficar do lado da pessoa que mais nos perturba. É o desvio, né? De rumo, né? Exatamente. Ele não poderia estar ali na cabeceira dela, fortalecendo. Deixa o resto para lá. Deixa. Exatamente. E isso é questão, não é ser frio. Pelo contrário, isso é questão de ser quente. Exato. E optar pelo melhor. Qual é o melhor para ele? É ficar se envolvendo com um gênero que não tem nada a ver com ele. E que ele não vai ter controle, né? Exatamente. Ele não vai ter controle. E que não tem nada a ver com ele. Ao invés de ele ficar com a filha, que já é um espírito, que já são amigos há tanto tempo, gente. Olha que situação, né? E ele é que está fazendo essa escolha. Exato. E aí entra esse espírito amoroso no local. André Luiz percebe por quê. O André Luiz não está jogando lenha na fogueira. Está com a intenção real de apaziguar. Aí o André Luiz fala. Fitei-lhe os olhos de relance com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro. Longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo, qual se fosse visitado no âmago do ser, por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Por que o André Luiz está sentindo isso e o Neves não está? Ele está aberto para perceber o outro, né? E na verdade a questão do Neves, como a questão do ciúme e tudo isso, é uma questão que eu estou envolvida por mim mesma. Eu acho que eu estou com ciúme por causa do comportamento do outro, mas não é isso não. É que eu não estou sabendo lidar com a situação, então o problema não é do outro, né? O problema ainda é meu. Exatamente. Porque nós temos que dividir isso. Olha, problema de filho é dele. O filho é um espírito individual. Marido, mulher, sogra, chefe, vizinho, seja lá quem for, é um espírito que não é a sua metade. Que não faz parte de você. Ele pode estar até na sua caminhada, mas ele não faz parte de você. Então, deixa, né? Não te compete. Aqui, o que o Neves pode fazer? Nada. Ele tem duas opções. Ou ficar com a filha amada, ou ficar com o gerro que ele odeia. Ele optou por ficar com quem? Com o gerro que ele odeia. Perseguir o outro, né? Exatamente. Ele poderia, agora, ter percebido a presença desse espírito amoroso, ou não. O que ele decidiu? Não sentir. Olha os benefícios que o André Luiz está falando. O André Luiz está falando que os fluidos do Espírito Superior banhou ele. Que beleza, né? Então, toda vez que nós fazemos uma ação no bem, nós somos banhados por fluidos. E isso tem que ficar gravado na nossa mente. Para que toda vez que a gente for botar a lenha na fogueira, a gente se lembre, caramba, dessa cena do André Luiz. E aí, o André Luiz fala. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual o irmão de velhos tempos. Debaldo e vascolegei a memória naqueles segundos inesquecíveis. Num átimo, vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário, que está cara à frente de nós, não me fazia retomar simplesmente a segurança a que me habituara. Quando menino, ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Ó Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõem a seiva divina do amor que aproxima os seres e lhes transfunda os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Levantei meus olhos de novo para o benfeitor, que se avizinhava e fui compelido a sofrear a própria emotividade, a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Ergueu-nos de chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves, então desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudação calorosa, com o evidente propósito de frustrar quaisquer elogios no nascedor. Então, irmão Félix, percebeu que André percebeu a evolução dele, né? E aí, o Neves falou, só um abraço? É como falar assim, vai lá no superior, né? Aí, uma vez, para cortar a questão, foi e abraçou. E aí, a gente está vendo, né? Como é que esses amigos, como é que quem é superior mesmo, foge de determinadas lenga-lengas, né? De determinados protocolos, de determinadas situações. E a gente, às vezes, quer tratar a espiritualidade, né? Com o convencionalismo das questões humanas, que, na verdade, são muito mais protocolos, muito mais artificialidades do que expressão do sentimento, né? Exatamente. E aí, o André Luiz fala para ele, grande contentamento de vê-lo. Deus o abençoe, meu amigo. E a comoção, entretanto, imobilizava-me. Não conseguia arrancar do coração a boca as expressões com que anelava pintar o meu enlevo. Mas beijei-lhe a mão com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma, por mudo agradecimento. Ocorreu, em seguida, algo de inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se, de repente, a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves, até então, haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal, a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos. Porquanto, bastou que o irmão Félix lhes dirigisse com passivo olhar para que se modificassem em continente. Pois é, aí a gente começa a ver como a vibração muda. E tem aquele dito bíblico que é assim, né? Se um sol aceitar Jesus, será salvo tu e tua casa, né? E aí pode parecer até uma brincadeira, né? Eu lembro que o Zé Jorge falava assim, ah, então é assim, né? É igual uma venda na feira, compre um e leva 80. Mas não é bem isso, né? É porque o tom da vibração do bem, ela muda a coisa. Então, na verdade, o André Luiz e o Neves, né? O Neves era revolta. E o André Luiz, assim, o que vai acontecer, né? A curiosidade, ela estimula o quê, né? A vida é a pior parte. Mas quando chegou o Neves, o Félix, o irmão Félix, ele queria resolver o quê? A questão da Beatriz, né? O bem. Então, a presença dele no ambiente inibiu ao mal. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe. A gente analisando as próprias questões da vida, não tem gente que quando chega no lugar, muda a prosa? É verdade. Tá lá o negócio lá, uma bagunça, alguma coisa assim. Aí, daqui a pouco, chegou o fulano. O fulano não falou nada. Não teve discurso moralista. Mas só... Não falou nada. Mas só da pessoa chegar, parece que tudo vai se ajeitando. É igual o aluno, né? Às vezes, a sala, aquela confusão. Aí, entra determinado professor, eles vão se ajeitando. E a coisa vai mudando. E aí, a pessoa, sabe que é o professor que grita mais, mas severo não é. Mas é aquele que tem uma relação de amor tão grande e de respeito, né? É o que os Espíritos falam. Da superioridade moral que é irresistível. Então, quando o Neves chega ali, muda. Muda tanto para o Nemézio com a Marina, que está encarnado, como também muda para o André Luiz e o Neves. No instantinho, como dizia a minha avó, todo mundo tomou tendência, né? É interessante. Lá no abrigo, né? As crianças e as pessoas que vão lá, elas mesmas falam que, quando elas chegam lá, elas se comportam diferente. Aí, eu falo... Geralmente, eu investigo. Mas por que você está falando isso? Ah, não sei. Eu falo, não, mas tenta me explicar. Porque aí, todo mundo fica assim, olhando para o nada, olha para o Brasil e fala assim, ai, parece que tem uma coisa aqui. Parece que tem uma coisa, né? Exato. Aí, eu falo, mas essa coisa é boa ou é ruim? Não, Tia, é uma coisa boa. Mas é o quê? Como é uma casa de vibração de prece, de estudo, voltada não para o assistencialismo, mas para a promoção espiritual do ser, que esta é a função da doutrina espírita, que essa é a função de estarmos estudando esse livro Sexo e Destino, que é para nos moralizarmos como espíritos, né? Não é apenas a questão vulgar da moral, exatamente, do moralismo, não, né? Mas, então, é isso automaticamente que proporciona essa vibração. Então, a pessoa automaticamente, né? Às vezes, é a pessoa que, às vezes até dá, que mora lá no bairro mesmo, que tem o hábito, o mau hábito de falar palavrão, que às vezes entra e, às vezes, sem querer, solta alguma coisa assim. Na hora, ela fala, desculpa. Pois é, olha só, né? Sem ninguém falar nada, automaticamente pede desculpa. Quer dizer, ela fala porque já é o vício de falar, né? Mas lá dentro, embora... Exatamente. Embora não tenha nenhuma frase, não tenha nenhum escrito, é proibido falar palavrão. Mas na hora que a pessoa fala, ela percebe que ela está sendo... É a autoridade moral, né? Indelicada com o ambiente. Que ela tem que pede se tem. Não é isso? Ele chega, mudou o caminho. Exatamente. Aí, o André Luiz continua. A visão de Beatriz, enferma, cortou-lhes o espaço mental, afeição de um raio. Esmoreceram-se-lhes os estros da paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças, atraídas uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves. Contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu estivesse no lugar de Demézio? Estaria agindo melhor? Esta frase é a mesma frase de Jesus. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Esta frase, gente, no dia que a gente entender essa frase, no dia que a gente compreender a estrutura dessa frase, nós nos tornaremos espíritos superiores. Porque tem coisas que a gente se lembra. Tem coisas que a gente não lembra, né? No André Luiz, quando ele chega lá no plano espiritual, em um determinado momento, ele vai atender alguém que é Elisa, né? E Elisa é aquela empregada da casa do lar paterno, do lar paterno lá, em que ele, aproveitando a posição dele, abusou da menina, né? E da empregada. E a empregada ficou quietinha, né? E acabou saindo, acabou adoecendo, ele vai encontrar no plano espiritual. Que culturalmente era comum. Era comum, exatamente isso. Culturalmente, a empregada doméstica... Deveria ceder, né? Exatamente. Ela, geralmente, estava envolvida nas questões sexuais da família. Era uma coisa comum, né? E aí, observam, e ele teve a benção de atendê-la. Então, nessa hora aqui, essa consciência, né? Que ele vai ter, esse aprendizado do trabalho, faz com que ele comece a quê? A se colocar no lugar do outro. Exatamente. E, nesta pergunta, né? Ele fala, silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo-me, o espírito, a raciocinar em nível mais alto. E aí, eu estou pensando também na questão, quando ele encontrou a Zélia, o Ernesto, lá no nosso lar, que tem uma expressão que fala assim, e se eu fosse o viúvo? É verdade. Em que a Narcisa faz ele se colocar no lugar do outro. E toda vez, gente, é interessante, né? Que eu me coloco no lugar, seja de quem for, muda, né? O coração amolece, né? Seja de quem for. O maior assassino, o crime maior, o hediondo, se eu estivesse no lugar. É. E aí, o que acontece aqui, né? Essa pergunta também é para todos os personagens que nós estamos vendo. Quando a gente vê uma mocinha jovem com uma pessoa mais velha ou um rapaz com uma mulher mais velha, que muitas vezes a gente fala, é por interesse. Como aqui é o caso? Exato. Mas olha só, tem um motivo. Exato. E aí, por trás, como se nós não tivéssemos tomado a decisão na nossa vida por interesses. Seja lá qual for o interesse, porque é o interesse que move, entendeu? É o interesse que move. Seja o interesse financeiro, seja o interesse físico, seja o interesse emocional. Exatamente. Tudo tem uma questão, né? Então, que a gente se pergunte, porque às vezes se fosse uma filha nossa, envolvida numa situação dessa, como é que seria? O que a gente iria fazer, né? E se na próxima reencarnação a gente passar por uma situação dessa? Será que eu estou pronta, né? Exatamente. Então, essa pergunta aí, que ela fique, essa intenção dele, dessa reflexão, que fica assim, gravada na nossa mente. Aí ele diz, né? Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Porque o André Luiz estava acompanhando ali o desequilíbrio dele, mas também viu que, olha só, eu também tenho que ajudar ele. Embora confessando a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a impropriedade da atitude que assumira momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica, de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Então, mesmo diante daquele erro todo, tinha um movimento certo. Exato, exatamente. Mostrando que ninguém é de todo mau caráter, de todo mau... É, tinha uma sensibilidade, né? Exatamente. Ela colocou as coisas no lugar, não comporta essa questão, esse momento, né? Exatamente. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima enquanto a jovem se retirava tranquila. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor, que nos grandeara os corações, apontou o esposo de dona Beatriz e convidou-o. Meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já lhe notaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. É tão interessante, porque na hora que o benfeitor chega, aquele que todo mundo está com raiva, porque quem é que ele quer? Exatamente, né? Olha só, analisando os fatos, gente. Olha só, Neves trai a mulher que está prestes... Nemésio? Nemésio trai a mulher. Imagina, dentro daquela confusão toda, todo mundo com raiva do camarada, aí chega o benfeitor e fala, olha só, a gente precisa cuidar do doente. A Beatriz está acamada para desencarnar, está com câncer. A menina é interesseira, está com um homem muito mais velho por interesse e trai o homem mais velho com o próprio filho. Ou seja, na nossa concepção uma desmiolada. Exatamente. O pai acompanhando ali a Beatriz num sofrimento profundo, profundo. Na nossa análise, o bem bom, quem está no bem bom é o Nemésio. Exato. Ele tem dinheiro, ele está esperando a mulher morrer para ficar com a jovenzinha, sabe? Então, parece assim que ele é que está o tal, né? Aí, quando o benfeitor chega e fala, vamos cuidar do doente. Quem é o único doente aí? Ele. Aí, vamos ver, né? Inclusive, ele chama uma atenção assim, velada de André, né? Porque o André é médico, né? Então, o André chegou também, se envolveu em outras questões e não deu para observar a doença da criatura. Olha como é que é, porque às vezes, ô Berenice, a gente, né, se envolve em coisas que não tem respeito e aquilo que eu poderia ser útil te ajudar e nem vi, nem observei. A gente tem um espírita, não sei qual é, em que ele fala para os médicos, para os espíritas, ele diz que nós, espíritas, andamos muito distraídos. E o que é andar distraídos, né? A gente já sabe coisa beça, desde Jesus, né? Jesus falou coisa, a gente acumula, às vezes decora dito bíblico, tudo isso, os espíritos trouxeram de santo, a gente sabe, 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 sabe. E faz aquilo, mas na hora de fazer o que deve, ele fala assim, ah, peraí, passou a pipa, né? Passou a pipa, o que é que houve? A gente se distrai mesmo e não faz. Então, gente, que no dia de hoje, né, fique para a nossa reflexão isso. vamos prestar atenção ao que deve, né? Para que a gente não se perca aí num, num, num se poar, em umas confusões, em umas, que são arapucas mesmo, nas armadilhas, né? Que a gente possa estar muito atento naquilo que a gente pode e deve fazer. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.